A de o meu viver, toca, toque a vida, Espírito Santo E o sobredor que não ungiu a sua cabeça, fica com a mão levantada Para receber a unção do lar do Chico e sobre a sua cabeça, por favor Se algum obredor recebeu a unção, fica com a mão levantada Até o pastor de um dia, por favor, aqui na frente o pastor Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer Espírito Santo Se algum obreiro ainda não achou, não recebeu, obreiro, obreira Não recebeu a unção na sua cabeça Uma paz tão grande entrar no teu ser Obreiro Seja o nome você evangelista, você lembra Você que está aqui pela primeira vez Você pode ver esse Deus hoje também Ele te apertaçou Ele diz, eu achei você Eu achei você atrás das malhadas Quando ninguém acreditava em você Quando ninguém te dava valor Quando ninguém te compreendia, te entendia Eu achei você E agora eu te tomo nos meus braços Eu te abraço Eu te digo Tu és minha Tu és meu Você é a propriedade Sua irmã minha Não é de uma igreja De uma instituição De um homem Nenhum homem, nenhum bispo Nenhum ser humano no mundo Seria capaz Seria capaz de fazer na sua vida A obra gloriosa Que ele fez E que ele vai fazer A partir de hoje Receba o Espírito Santo Seja batizada Eu te amo Eu te amo Eu quero ver o Senhor Eu quero contemplar o Senhor Eu quero ir mais fundo, meu Deus Eu quero mergulhar nas águas do Teu Espírito E quero ser batizada por Ele Quero ser renovado por Ele Quero ser avivado por Ele Vem, 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 meu Senhor Vem, oh, vem Faz o céu Faz o céu Este ser Vem, oh, vem Vem, oh, vem Vem, oh, vem Faz o céu Este ser Vem, oh, vem Vem, oh, vem Faz o céu Este ser Tu és meu Tu és meu Você é propriedade Exclusiva minha Não é de uma igreja De uma instituição De um homem Nenhum homem Nenhum bispo Nenhum ser humano No mundo Seria capaz Seria capaz De fazer na sua vida A obra gloriosa Que Ele fez Vem, oh, vem Vem, oh, vem Vem, oh, vem Vem, oh, vem em você, pode glorificá-lo, pode adorá-lo, o Espírito Santo é um pouquinho do céu dentro de você, o Espírito Santo é o céu de Deus dentro de você, o Espírito Santo é o céu de Deus dentro de você, o Espírito Santo é o céu de Deus dentro de você, o Senhor Deus dentro de você, o Espírito Santo é o céu de Deus dentro de você, o Espírito Santo é o céu de Deus, Eu dou de minha palavra E achar E achar E aprovado será Assim, assim Nós precisamos ser o poder aprovado E não ser Precisamos e seremos Sempre aprovados pelo nosso Senhor E acharemos E achar Onde o meu filho do E achar Com o genuíno do amor Que eu lhe dei Mas Se me buscar a palavra De coração para a palavra Eu dou de minha palavra E achar E achar E aprovado será Que o chorro Eu dou de minha vida E eu dou meu sonho A todos Meu Deus Obrigado.